Aqui na frente tem alguns Deinos, então a gente vai ter que ficar atento. Já estamos nos aproximando aqui. Vou me alimentar rapidinho. Oh, meio perigoso. Meio perigoso. Os outros Zutas estão aqui em volta. Andando pra lá e pra cá, observando pra ver se algum Deino irá aparecer. Ah, galera. Tem uma carcaça bem ali, mas aqui é território dos Deinos, é óbvio que é uma armadilha. Vambora. Vamos se juntar com a galera. Tem um deitado ali no meio do mato. Ó, já passou correndo pra lá. Ih, o pequeninho. Não, pequeninho, não vai não, não vai não. Aí, tá vindo aqui. Beleza. Caraca, velho, loucaço. Mal sabe ele que tem Deino por aqui. Não é possível que ele não saiba, né? A gente acabou de escutar uns barulhos até. Eu vou muito correndo aqui. O quê? Eu vou muito correndo aqui. Eu não entendi o que ele falou. Eita, eita, peraí. Olha a carcassinha aqui de mais um Deino. Eita. Oh. Ele tentou pegar. Vamos aqui comer então. Se alimentar, né? Obviamente. Aí, ó. Perfeito. Olha que bonito. Comer até vomitar aqui. Vamos lá. Ih, rapá. Vomitei. Vomitei ali. Aí, eu acho que foi uma péssima ideia, pra falar a verdade. Vamos correr aqui, ó. Tô meio enjoado agora. Vou ter que tomar uma água. Ai, galera, deixa eu ver. Ainda vê nada, velho. Que assustador. Então eu vou correr aqui no meio do mato. E aí, aqui no meio do mato, a gente... Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Aqui no meio do mato, a gente toma água. Pronto. É melhor, porque daí a gente tá escondido aqui, camufladão. O Deino provavelmente não vai conseguir enxergar a gente. E não tá subindo ali, provavelmente por causa da minha infelicidade de vomitar. É, não tá subindo, galera. Não dá. Não vai rolar. Vamos deixar quieto então. Infelizmente, a gente vai ter um tempinho aí sem poder se alimentar direito. Mas não tem problema. Vamos descansar aqui. O outro tá ali, próximo da água, o que é um perigo. Chegar aqui junto aos outros utas. Opa, e aí? Ah! Ameaçar o carninha? Aí, ele tá com uma carcaça aqui, ó. Ih, ele pegou um tenonto. O cara pegou um tenonto, velho. Vamos furtar aqui a carcassinha. Peguei uma comidinha aqui do tenonto. Peraí. Pronto. Agora sim. Ó, o cara tá com uma... Ele tá dançando. E aí? Tranquilo. Como é que tu tá? Aí, ó. Tá comendo. É, eu acho que a gente não vai atacar esse carne. Fizeram as pazes com ele aqui. Provavelmente porque, né? Tá cheio de carcaça. Tem tenonto. Tem carcaça de... dedendo ali embaixo. Mas, ah... Eu não tenho amigos. E eu não vou sair por aí sozinho. Olha lá. Tem um hippie ali, ó. Vamos aí atrás dele. Vamos lá. Ele tentou chegar o nosso amigo. Pegaram ele. Pegaram. Não deu nem tempo, velho. Aí, ó. Olha só. Conseguiu pegar ele aqui. Vamos saltar. Felicidade. Cadê o carninho? Oita, aqui o carninho. Opa. E aí, carninho. Come aí também junto com nós. Pode se alimentar. Olha o que acontece aqui, ó. Quem tenta encarar a nossa família. O hippie se tentou zoar. O outro foi lá atrás dele. Falei em cima da colina e conseguiu pegar ainda. Muito bom. Aí, vamos pra cá agora. Vamos ver. Tem água ali? É, pelo que parece não tem dente nenhum, né? Vamos ver. Tem uma carcaça ali. Vamos chegar aqui próximo. Aí, galera. Que perigo, velho. Que perigo. E... Não, não. Vamos voltar. Vamos voltar, galera. Vamos voltar. É o medo. Esse vídeo pode me traumatizar pro resto da minha vida, ok? E os caras estão indo pra não sei aonde. Vamos correr aqui também. Chegar o quanto antes ali. Estão querendo migrar pra outro lugar. Estou vendo o piteiro lá já. Vamos se aproximar da galera. Olha o piteiro, ó. Está passando ali em cima. Beleza. Estou chegando, galera. Estou chegando. Fiquem tranquilos. Estou aqui próximo. Ali estão eles junto com o carninha. Vamos olhar em volta aqui pra ver se não tem nada. Não. Tranquilo. Vambora. Caraca. Tem uma manada aqui, ó. Tem uma manada de Estego e Tenunto. Estou ali do outro lado. E eles estão lutando. Eita. Rolando uma pauleira ali, ó. Vamos chegar aqui. Nossa. Opa. 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 Ih. Tem um preso ali no rabo. Que isso, velho. Caraca, galera. Já estão dizimando a nossa família. Eita. 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 Calma, Estego. Calma. Nossa. Está rolando a pauleira total aqui. Eita. Nossa. Nossa família foi dizimada. Ali estão lutando ainda. Olha o carninho. Eu estou com medo do carninho aproveitar, né? Que eu estou aqui e me atacar. Tipo, eu acho que ele não atacou a gente porque... Não porque ele é parceria, mas porque tinha uns adultos em volta, né? Será? Agora a gente está aqui, ó. De boa. Vamos tomar uma água. Caraca. Ó, ó, ó. Ó. Ai. Minha nossa. Nossa. Ele tentou me acertar. O Estego tentou me acertar, velho. Caraca, que susto. Vamos deitar aqui agora. Descansar um pouco. Tá, o Estego está lá. O carninho. Opa. Está vindo aqui o Estego. Ó o Estego. Dando mordida. Ó o Estegão. Ó o Estegão. Vou ameaçar ele. Ó o piteira passando também. É um problema. Estou contigo, cara. Por favor, não me ataque. Olha, está do meu lado aqui. Eu também não posso atacar eles porque, né? Eu sou pequeno. No máximo eu conseguiria lutar contra aquele outro tenuntinho ali. Mas fora isso, é difícil. Ó, 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 ó. Ó. Caraca, galera. Ó a velocidade do Estego. Ó a velocidade do Estego. Do nada, velho. Que isso? Que susto. Levou embora. O carninho se foi, galera. O carninho se foi. Não! Não! Nossa, o que está rolando aqui? Eita, galera. Vamos correr para cá. Se esconder aqui no meio do mato. No, o Daino passou na minha frente. Que susto. Vai pegar o carninho. Vamos ficar escondido aqui. Mais tarde. Eu estou aqui deitado já faz um tempinho. Vocês podem ver até que eu já me recuperei aqui da estamina. E parece que a nossa família toda foi dizimada. Embora eu ainda esteja escutando um ou outro Uta aqui em volta. Talvez seja de outro clã. Mas... A nossa família se foi. Então, infelizmente, eu estou sozinho agora. Ainda estou aqui vendo se eu consigo... Né? Dá uma... Olha ali, ó. Ali, ó. Eu falei que tinha um raptor ainda. Dois. Esses aí são de outra família. Não são os mesmos que estavam com nós. Ali. Correu para lá. Beleza. Tem um estego bem aqui do meu lado. Deve ficar de olho nele. Acho que ele nem me viu. Ó, estou agachadão aqui, ó. Ó, tem um tenonto ali também. Eu tenho que cuidar agora por causa do deino. Olha, ó. Mordeu. Estou mordendo o tenontinho. Caiu. Já era. Tenontinho se foi. Menos um. Tenontinho is dead. Vamos correr para cá. Aqui estão as carcaças. Só que o problema... Será que eu posso atravessar aqui? Ó, aqui arraso. Está de boa. Ó, mais um Uta. São três Utas agora. Vamos correr aqui. Nadar. Espera aí, espera aí, espera aí. Pronto. Minha nossa. Péssima ideia. Péssima ideia. É que eu quero participar dessa loucura, galera. Eu sei que eu não faço parte da família ali, mas... Quero participar dessa loucura. Vamos correr aqui. Ó, aqui está a carcaça de um dos tenontos. Caraca, quanto tenonto caiu. Ali, 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 ó. Toma. Mordi. Mordi ele. Beleza. Aí. Eita, eita, eita. Olha ali o outro. Cara, é uma rabada deles que eu já era, né? Pesadão. Beleza, consegui fugir para cá. Ok. Tenonto está me encarando ali. Está vindo para cá. Oi, tenontão. Olha o tenontão. Vambora, vambora. Aí, driblei. Dibrei o tenontão, velho. Toma essa. Ok, estou agachado agora aqui, escondido. O outro está na lama. O pequenininho está ali no meio. Estou observando aqui para ver o que eu vou fazer. Acho que eu posso passar correndo. Vambora. Aí, ó. Eita. Opa. Passei atrás aqui do estego. O pior coisa que eu poderia fazer, né? Claro. E, opa, estamos chegando aqui. Beleza. Aqui. Deixa eu ver. Aqui está o Uta. Tem o Uta aqui. Ah, eles saíram. E olha só, está um carno. Oh, me ameaçou. O cara me ameaçou. Vocês viram? Não é o mesmo carno, eu acho. Mas parece muito a minha família, sério. Olha o cara carregando a carcaça aqui, ó. O cara está levando a carcaça. Aí, deu um grito para ele. Beleza. Vambora. Vamos ir para o outro lado aqui. Tem uma outra carcaça que a gente pode se alimentar. Aí, maravilha. Pelo menos a gente pode comer essa aqui, ó. Em paz. Aí, olhando para o lado também. Tem ali os adaptores. Ok. Aí, perfeito. Dá para descansar agora. A gente come e deita no meio do mato aí. Também tomamos água, né? Claro, porque a gente está precisando. Pronto. Beleza. Acabei me afastando ali daquela família de estegossauros, tenontos e aqueles outros lutaraptores. Agora, estou seguindo aqui o rio tranquilamente. Esperando encontrar alguma coisa para a gente caçar até. Mas... Tá não. Ui! Carnotauro passou aqui, velho. Do meu lado. Ô, louco. Foi para lá. Cadê? Ali, ó. Bordinho. Só para ele ficar atento. Pronto. Dribblei ele. Vambora. Ah, não. Ele está vindo, ó. Está vindo aqui. Está indo atrás de mim. Socorro. Ele está atrás de mim. Aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho. Ó, ele vai cruzar aqui correndo, ó. Se liga. Vai passar aqui, ó. Cadê, cadê? Ué, onde ele estava? Ele desistiu? Ah, não. Ele está ali, ó. Ah, ele desistiu, galera. Então, vambora, então. Valeu. Agora sim. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus